Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, hoje, terça-feira, 17 de novembro de 2020, ok? Então, antes da gente iniciar a nossa aula, nós vamos fazer a nossa oração, tá certo? Falar com o Papai do Céu. Aquela oração que todas as manhãs a gente faz juntos, tá? Então, junta as mãozinhas e fecha os seus olhinhos. Querido Papai do Céu, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa a minha família, abençoa a minha escola, abençoa meus coleguinhas e a minha professora. Em nome de Jesus, amém. Tá? Então, meus amores, ontem foi terça-feira. Segunda-feira. Hoje é terça-feira. E nos dias de terça-feira, as disciplinas seriam geografia e ética. Então, a geografia, nós já concluímos as atividades do livro de geografia. E hoje a geografia vai ser um livro de atividade de reforço, certo? E a ética, nós já finalizamos. Então, hoje, nessa terça-feira, não há disciplina de ética, tá certo? No lugar da ética, a tia colocou gramática. E lá no livro de gramática, que vocês vão pegar, na página 69. Quando vocês abriram o livro aí na página 69, vocês vão fazer o quê? Colocar a data de hoje, 17 de novembro de 2009. E no livro de gramática, qual é o assunto, qual é o conteúdo que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre Antônio, tá certo? E o que é isso, o Antônio? O Antônio quer dizer, é o sentido da palavra oposta, lembra? Na atividade passada, nós estudamos o sinônimo, que o sinônimo, o sentido, tinha que ter a palavra parecida, lembra? E hoje, o Antônio, ele tem que ter o oposto da palavra, aqui na lousa, eu coloquei algumas palavras. Eu coloquei aqui a palavra bonito, qual o oposto de bonito? Feio, certo? Aqui eu coloquei claro, aqui eu coloquei claro, qual é o oposto de claro? Escuro, aqui eu coloquei largo, qual é o oposto da palavra larga? Estreito, aqui longe, qual é o oposto de longe? Longe, perto, aqui ó, o oposto de achou, perdeu, e aqui ó, o oposto de depressa, devagar, e a última palavra que a gente colocou, velho. Qual é o oposto da palavra velha? É uma coisa nova. Deu pra vocês entenderem? Ótimo! Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o livro de vocês, e nós vamos praticar as atividades, pra vocês poderem ter mais conhecimento do nosso conteúdo. Ok? Combinado? Então, aqui ó, a gente vai só virar pra esse lado. Na página 69, a página 70, que tem o conteúdo sobre o Antônio, e também a página 71, que na página 71 é a questão 7 e a questão 8, certo? Crianças, quem estiver em casa, todos os dias eu peço, ao finalizar a atividade de vocês em casa, peça a mamãe pra registrar no grupo, tá certo? Pra tia poder conferir a sua atividade, tá bom? Então, vocês vão terminar de finalizar essa atividade, e daqui a pouco eu já volto com a atividade de geografia. E daqui a pouco eu já volto com a atividade de geografia.